Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar a fascinante história de São João Damasceno, conhecido como São Tomás do Oriente. Uma figura notável na história da igreja que deixou um legado duradouro. Vamos mergulhar nessa jornada incrível. Vamos lá! Mas antes, aquele pedido sempre importante que deixe seu like. Você ainda que não é inscrito no canal, faça a inscrição. Ative o sininho também para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu comentário. Compartilhe para que nosso vídeo chegue para mais pessoas. São João Damasceno, um santo padre e doutor da Igreja de Cristo. Nasceu em 675, em Damasco, Síria, num período em que o cristianismo tinha uma certa liberdade. O pai de João era muito cristão e amigo dos sarracenos, os quais, naquela época, eram senhores do país. Essa estima estendia-se também ao filho. Os raros talentos e méritos desse levaram o califa a distinguê-lo com a sua confiança e nomeá-lo prefeito, Mansur, de Damasco. São João Damasceno, ainda jovem e ajudante, gozava de muitos privilégios financeiros do pai. Entretanto, ao crescer no amor ao Cristo pobre, deu atenção à palavra, que mostra a dificuldade dos ricos, apegados, para entrarem no reino dos céus. Assim, no impulso para a santidade, renunciou a todos os bens e os deu aos pobres, concedeu liberdade aos servos e fez uma peregrinação a pé pela Palestina. Preferiu São João uma vida de maus tratos ao se entregar às delícias venenosas do pecado. Retirou-se para um convento de São Sabas, perto de Jerusalém, e passou a viver na humildade, caridade e alegria. Ordenado sacerdote, aceitou o cargo de pregador titular na Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém. Uma herança, proveniente da tradição do Antigo Testamento, proibia toda e qualquer reprodução da imagem de Deus, sendo assim condenavam o uso de imagens nas igrejas. O imperador bizantino Leão Isáurico empreendeu uma guerra contra o culto das imagens sagradas. Sendo assim, a pedido do Papa Gregório III, São João Damasceno assumiu o papel de defensor das imagens, travando uma luta contra os iconoclastas. Sua principal arma era a teologia, e sua principal tese foi um dos fundamentos da fé cristã, a encarnação. Bento XVI, em sua catequese, na audiência geral de 6 de maio de 2009, recordou. João Damasceno foi o primeiro a fazer a distinção, no culto público e privado dos cristãos, entre a adoração e a veneração. A primeira pode ser dirigida somente a Deus, a segunda pode ser utilizada como imagem para se dirigir a uma pessoa a qual presta culto. Escreveu inúmeras obras tratando de vários assuntos sobre teologia, dogmática, apologética e outros campos que fizeram de São João digno do título de doutor da igreja, declarado por Leão XIII, em 1890. Recebeu o apelido de São Tomás do Oriente, por sua contribuição dada à Igreja Oriental. Sua principal obra foi a de Fide Ortodoxa, que enfatiza o pensamento da patrística grega e as decisões doutrinais dos concílios da época, sendo também um ponto de referência essencial para a teologia católica como para a ortodoxa. Certa vez, os hereges prenderam São João e cortaram a mão direita dele, a fim de não mais escrever. Por intervenção de Nossa Senhora, foi curado. Seu amor à Mãe de Jesus foi tão concreto, que foi São João quem tornou presente a doutrina sobre a Imaculada Conceição, maternidade divina, virgindade perpétua e assunção de corpo e alma de Maria. Este filho predileto da mãe faleceu no dia 4 de dezembro de 749, no Mosteiro de São Sebas, na Palestina. Saúdo-vos, Maria, esperança dos cristãos. Atendei a súplica de um pecador, que vos ama com ternura, que vos honra de modo particular e deposita em vós toda a esperança da sua salvação. Recebi de vós a vida. Vós me reconduzis à graça do vosso Filho e sois penhor seguro da minha salvação. Rogo-vos, pois, de livrar-me do peso dos meus pecados, dissipar as trevas do meu coração, reprimir as tentações dos meus inimigos e guiar a minha vida, de tal modo que eu possa, por vosso intermédio e sob a vossa proteção, chegar à felicidade eterna do paraíso. A vida de São João Damasceno é uma narrativa de fé, sabedoria e coragem. Seus escritos e ensinamentos continuam a inspirar gerações, e sua defesa da fé cristã no contexto oriental deixou um legado duradouro. Que possamos aprender com essa figura extraordinária e buscar a compreensão e o respeito mútuo em nossos próprios caminhos de fé. São João Damasceno, rogai por nós hoje e sempre. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos como esse, ative o sininho de notificações para não perder nada, comente, compartilhe com seus amigos, obrigado por assistir e até a próxima. Fiquemos agora com a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto